Eu acho que o Rio de Janeiro está mudando e eu acho que o Carioca tem que se apropriar desses espaços que estão surgindo. Prefeitura apresenta o Rio que se encontra. Meu nome é Nilo Peçanha, eu tenho 25 anos e sou escritorista profissional. Comecei a andar na Zona Sul porque eu nasci lá e morava lá, mas a gente devia esquecer esse negócio de Zona Norte, Zona Sul, viver o Rio de Janeiro como uma cidade só. Aqui era muito feio, muito feio, a noite era muito perigoso. Aí depois, com o decorrer do tempo, apareceu o Parque Madureira. Todo mundo que chegou aqui tomou um susto, assim, porque não tinha nada parecido, ninguém tinha feito nada igual. Esse parque trouxe aqui pra Madureira muita alegria, nós temos muitos amigos, assim, o parque ia ser muito triste. Ter uma pista como essa aqui em Madureira foi um benefício pra cidade, pro estado e pro país inteiro, porque com só a pista, como o parque todo, tudo que acontece aqui virou referência, assim, pra nossa cidade. Transformou a vida de todos os moradores daqui da área. É, eu acho que a cidade tá mudando pra melhor e chegou a hora do Carioca aproveitar isso e usufruir tudo isso que a cidade tá oferecendo pra gente. O Rio de Janeiro é a cidade olímpica, pra todos os cariocas. Prefeitura do Rio, sempre presente.